Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado, sendo totalmente dedicado a suas dúvidas, críticas e sugestões. No Alô Senado de hoje, a gente conversa sobre o porte de arma para agentes socioeducativos, os desafios do Brasil nas áreas da educação, da saúde e da segurança pública e os projetos de lei que podem combater a violência no Brasil. No passeato eletrônico, a gente confere a importância das redes sociais no trabalho dos senadores Delcídio do Amaral e Donizete Nogueira. O Alô Senado está começando. Por que não se libera o porte de arma para os agentes socioeducativos? Essa é a pergunta do Francisco da Silva Santos, que escreveu pra gente, lá de Guarujá, no estado de São Paulo. Os agentes socioeducativos trabalham em instituições de internação de jovens infratores e, pela lei atual, não têm direito a porte de arma. O Francisco acha que os agentes deveriam ter esse direito para se proteger. Na opinião dele, os jovens de hoje são mais violentos que os adultos. Francisco, a sua mensagem foi respondida pelo senador José Pimentel. A sociedade tem que ter clareza de que nós precisamos proteger os nossos jovens. O jovem, ele é uma vítima da falta de planejamento do próprio estado e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade para que ele possa ter uma juventude mais tranquila, estar na sala de aula e ser recuperado. No momento em que você fornece porte de arma àqueles maiores que cuidam desses menores, você está dizendo que ele deve praticar mais violência, deve eliminar esses menores. E a sociedade tem uma outra visão. Deve proteger essa criança para que ela saia desta casa, onde ela está momentaneamente ali, privada de liberdade, para se reintegrar na sua família, na sua escola, na sua comunidade. E é por isso que nós precisamos ter um tratamento diferenciado entre aquele que cuida, que é o guarda dos presídios, das cadeias públicas e que cuida dos adultos, daqueles que cuidam de crianças de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos de idade. É por isso que esse debate está aqui no Congresso Nacional, mas faz esta diferenciação. Me chamo Roberto Carlos Oliveira de Andrade, a cidade, sou natural de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Nós vêm assistindo, ao longo desses últimos 10 anos, que a deficiência na educação, na segurança pública e na saúde vem se generalizando em todo o nosso país. A pergunta que eu faço é que, como o Congresso Nacional, mais especificadamente o Senado, ciente dessas necessidades, por que não tomam uma atitude, uma postura adequada para atender a real necessidade do nosso povo? Olha, Roberto Carlos, a você e a todos os moradores de Rondônia, e, por que não dizer, de todo o Brasil, onde a TV Senado está alcançando, dizer que nós temos trabalhado muito para mudar esse quadro. Só que é um quadro que vem, não vou dizer que vem se agravando, porque no passado era muito pior. Quem não se lembra da saúde do passado, da educação, da prova de segurança pública, eu acho que vem melhorando gradativamente. Mas o Brasil, que viveu quase 30 anos na ditadura militar, sem muitos investimentos nessas áreas, então não é de uma hora para a outra que se consegue resolver os problemas. Agora, Rondônia, eu falo do meu estado, a saúde melhorou muito nos últimos tempos, depois da ascensão do Dr. Pimentel à Secretaria de Estado da Saúde. A segurança pública também no estado tem índice, inclusive, melhor do que outros estados. E na educação, em Rondônia, a educação foi premiada, agora recentemente, em oitavo lugar no Brasil. O IDEB Nacional apontou Rondônia, um estado novo, um estado ainda em formação, mas em oitavo lugar, deixando 19 estados brasileiros para trás. Então, se todos os estados tivessem como está Rondônia, a educação do Brasil seria um pouco melhor. E mais recentemente, eu ouvi também uma matéria no Jornal Nacional, dizendo que o estado de Rondônia é o terceiro em geração de emprego. Então, avançou lá, porque se é o terceiro em geração de emprego no Brasil, logo a educação está melhorando, a saúde está melhorando e a segurança pública também está melhorando. Eu gostaria que esses números fossem nacionais, que fossem em todo o Brasil. É claro que a saúde e a segurança pública ainda deixam muito a desejar no nosso país. Precisamos avançar e o Congresso tem sido aberto nessas reivindicações, nos projetos que visam a melhoria da saúde e da segurança pública e, é claro, também da educação em todo o Brasil. O passeata eletrônica de hoje traz os senadores Delcídio do Amaral e Donizete Nogueira. Eles contam para a gente qual a importância das redes sociais no trabalho deles. Dá só uma olhada. Eu fui um dos primeiros a usar essa comunicação digital. Meu Twitter é um Twitter muito frequentado. Eu já pratico isso há muito tempo. Facebook, eu venho de áreas tecnológicas, eu sou engenheiro. Então, eu sou um apaixonado por essa questão, por a tecnologia digital, por aquilo que ela nos proporciona e nos aproxima dos eleitores. Então, eu estou com o Facebook, com o Twitter e outros instrumentos que a gente tem disponíveis, eu estou com eles e não abro, porque isso ajuda muito o meu mandato, aumenta o controle social sobre o meu mandato e é uma interlocução direta, questionando, inclusive, projetos, posicionamentos políticos que eu assumi aqui. Acho que isso a gente ajuda a construir ainda mais a democracia e mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo aqui no Senado e procurando representar bem o meu Estado, Matheus do Sul. Eu percebo que as redes sociais aproximam muito o cidadão do parlamentar e penso também que a TV Senado tem aproximado muito o cidadão do parlamentar, embora ele não possa fazer interlocução através da TV Senado, mas ele está vendo muito a TV Senado. Eu tenho viajado o Estado e tem sido observado o registro da população que vê a TV Senado. Mas as redes sociais aproximam o que permite o diálogo entre o parlamentar e o cidadão. E penso que outros mecanismos podem ser criados de forma que a população cobre a presença dos parlamentares do seu Estado lá no seu município para debater os problemas não só do município, mas do Estado e do Brasil. A última mensagem de hoje vem do Rio de Janeiro. O Birajara, de Oliveira Santana, conta que assiste diariamente a situações de violência na região onde ele trabalha e também perto de casa. Na opinião do Birajara, os altos índices de criminalidade não estão sendo combatidos pelas forças políticas com a devida dedicação. Ele pergunta aos parlamentares por que não se legisla sobre o tema violência com a urgência que essa questão exige? O Birajara, o Alô Senado, levou a sua mensagem à senadora Ana Amélia. Esse telespectador tem toda razão. Nós estamos com o Código Penal aqui no Senado que ainda não foi votado. Uma comissão de juristas notáveis fez esse trabalho, senadores, comissão, discutido, audiências públicas e ainda não foi votado. Eu mesma sou autora de um projeto que trata do famoso Saidão. E esse telespectador que é do Rio de Janeiro sabe por quê. São nas grandes cidades que o problema agrava-se. No Brasil, é o único país do mundo que lhe dá o privilégio para um criminoso que cometeu um crime e matou uma pessoa ter o privilégio de sair quatro vezes por ano da cadeia. Dia das Mães, Natal, ele escolhe quatro vezes por ano. Veja, o que acontece? Um grande percentual desses que são beneficiados por este Saidão, assim chamado, eles não retornam à cadeia. E aí fica a polícia atrás desse bandido que não retornou à cadeia, gastando a energia, gastando o combustível, quando deveria estar cuidando da segurança do cidadão que está trabalhando. Eu fiz uma lei, está aguardando de ser aprovada e sancionada pelo Congresso, que dá, não retira o benefício, dá um, uma saída por ano, uma saída, na condição de que este réu seja primário. Seja primário, só tenha cometido um crime. Então, lamentavelmente, isso está acontecendo e o Congresso já devia ter dado uma satisfação, pelo menos com essa lei, que é tão singela, mas tem muito impacto. Se você ver aí as estatísticas na polícia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Porto Alegre, de qualquer cidade, hoje a polícia está atrás desses precisados. E eles são todos favoráveis a esse projeto. Pena que ainda não tenha saído do papel. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Se preferir o WhatsApp, o número é o 6199-661616. Com o WhatsApp, você manda suas perguntas por escrito, em arquivos de áudio ou em vídeos, que vão deixar o Alô Senado com a sua cara. Se preferir o telefone, ligue para o 0800-6122-11. E para enviar uma mensagem escrita, basta acessar www.senado.leg.br.tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto